Meu pagode bate certo! Vou botar por cima de mim! Só cavalgada! Foi no Instagram que ela mandou um vídeo Foi no Instagram que ela mandou um vídeo Calma, bebê, tá nos melhores amigos Calma, bebê, a gente tava metendo Outra parte assim, ó Ninguém nunca vai saber de onde pegou você O que rola na treta, fica na treta, acontece na treta, morre na treta Foi no Instagram que ela mandou o vídeo Foi no Instagram que ela mandou o vídeo Calma, bebê, tá nos melhores amigos Calma, bebê, tá nos melhores amigos Calma, bebê, tá nos melhores amigos Calma, bebê, a gente tava metendo Metendo, metendo, metendo Estúdio forte a paixet Metendo, metendo, metendo Vá, 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 vá Se liga no meu papo Papo reto Todo dia chega uma mulher diferente lá em casa E a minha mãe fica assustada Ela não sabe o que fazer Fico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas Às vezes troca o nome das outras Pra não dar ruim, chama de filha Se não fode a zorra toda Pra não dar ruim, chama de filha Se não fode a zorra toda Aí minha mãe fala assim pra mim Meu filho, que tanta pererê que é essa? Vem peredeca pra frente Vem peredeca pra trás Vai peredeca pra frente É peredeca pra trás Peredeca pra frente Peredeca pra frente Peredeca pra trás Peredeca pra trás Fico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas Às vezes troca o nome das outras Pra não dar ruim, chama de filha Se não fode a zorra toda Pra não dar ruim, chama de filha Se não fode a zorra toda Aí minha mãe pergunta Meu filho, que tanta pererê que é essa? Peredeca pra frente Peredeca pra trás Peredeca pra frente Peredeca pra trás Vai peredeca pra frente Peredeca pra trás Peredeca pra frente Peredeca pra trás Vai peredeca pra frente Peredeca pra trás Peredeca pra frente Perereca pra trás, perereca pra frente Perereca pra trás, vai Perereca pra frente, perereca pra trás Essa vai pra você, amiga da bunda durinha Faz a posição que vai começar o roça-roça Pra você que tá dançando na frente do espelho Sensualiza Joga o cabelo, mulher Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Ela vai com a tcheca, ela vem com a tcheca Ela sobe com a tcheca, ela mexe com a tcheca Ela desce com a tcheca, ela desce Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a tcheca, ela vem com a tcheca Ela sobe com a tcheca, ela mexe com a tcheca Ela desce com a Checa Ela desce, ela desce com a Checa Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela mexe com a Checa Ela desce com a Checa, ela desce Ela desce com a Checa Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela mexe com a Checa Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Ela vai com a checa, ela vem com a checa Ela sobe com a checa, ela mexe com a checa Ela desce com a checa, ela desce Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a checa, ela vem com a checa Ela sobe com a checa, ela mexe com a checa Ela desce com a checa, ela desce Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a checa, ela vem com a checa Ela desce com a checa, ela mexe com a checa Ela desce com a checa, ela desce com a checa Ela desce com força encostando no chão Estúdio Forte Apache Estúdio Forte Apache O melhor de Salvador Estúdio Forte Apache No swing do baixo No swing do baixo Ela esfrega achando a noisfalto No swing do baixo No swing do baixo Ela esfrega, esfrega, esfrega Esprega, esfrega Esprega achando a noisfalto Esprega achando a noisfalto Esfrega, 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 esfrega Ela curte funk e parte do alto Vai pro bailão pra esfrega, chama no asfalto Ela curte funk e parte do alto Vai pro bailão pra esfrega, chama no asfalto Esfrega, esfrega, esfrega Olha só! Hoje não é seu dia, é dia da sua colega É teiga-teiga na manteiga, novinha não se apega Hoje não é seu dia, é dia da sua colega É teiga-teiga na manteiga, novinha não se apega Sentando, rebolando, sentando, rebolando Vai sentando na perna forte Sentando, rebolando, rebolando Vai sentando, caba na forte Sentando, rebolando, sentando, rebolando Sentando, rebolando Vai sentando na perna forte Sentando, caba na forte Com o vídeo eu me acabo, com o pique que eu passo mal Acredito eu passo mal, acredito eu passo mal Com o vinho que eu me acabo, com o pique que eu passo mal Acredite, eu passo mal Sobe e desce, sobe e desce No baile eu sarro na tcheca No baile eu sarro na bunda No final do baile ela pede Agora eu quero a viola de salsicha Desce, talarica Chega embaixo, trava e quica Não me arranha, não me morde Se não há fiel, descobre Desce, talarica Chega embaixo, trava e quica Não me arranha, não me morde Se não há fiel, descobre Desce, talarica 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 Desce Chutei o balde, porra Avisa pro povo Eu vou em Cajazeiras pra pegar um balde novo É um balde, porra, avisa pro povo Que eu vou na engolbadeira pra pegar um balde novo É um tal de chuta o balde e pega o balde de volta É um tal de chuta o balde e pega o balde de volta Chutei o balde, porra, avisa pro povo Eu vou lá em Paríbe pra pegar um balde novo Avisar pro povo que eu vou em Passaranguba pra pegar um balde novo É um tal de chuta o balde e pega o balde de volta É um tal de chuta o balde e pega o balde de volta Desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce É um tal de chuta o balde e pega o balde de volta Aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce É um tal de chuta o balde Segura a percussão! Agora é show de rock e roll! É rock e roll! Hoje eu vou te tacar o peru Paca pica, 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 pica nessas novinhas Paca pica, 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 pica nessas novinhas Paca pica, 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 pica nessas novinhas Eu vou te levar pro beco, do beco cê não escapa Eu vou te levar pro beco, do beco cê não escapa Agora vá, 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 vá Hoje eu vou te tacar o peru Paca pica, 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 pica nessas novinhas Paca pica, 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 pica nessas novinhas Paca pica, 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 pica nessas novinhas Os humilhados serão exaltados E o título do CD Os últimos serão os primeiros Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 que diz Em tudo dai graças Pois essa é a vontade de Deus Sempre agradecer Jamais reclamar Obrigado Deus Obrigado Deus Jogue as tuas mãos no céu Obrigado Deus Obrigado Deus Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer Agradecer, eu só quero agradecer Eu só quero agradecer, agradecer Eu só quero agradecer, eu só quero agradecer Chegue as tuas mãos pro céu Obrigado Deus, obrigado Deus Obrigado Deus, obrigado Deus Obrigado Deus, que escude o forte apaixão Eu só quero agradecer, agradecer 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 Só quero agradecer, só quero agradecer Sobre as tuas mãos pro céu Obrigado Deus 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 Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar Pra que eu levei minha morena pro canto Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar Você lembra daquela morena que você me apresentou Eu fiquei muito afim Foi no Facebook e ela me marcou Um convite pra sair Ele entrou no carro, violou azar assim E ela me disse sim Tava pegando fã do meu, não aguentei Invadi o driver É que eu levei a morena pro canto Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar É que eu levei minha morena pro canto Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar Eu levei minha morena pro canto Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar Eu levei minha morena pro canto Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar Eu levei minha morena pro canto Pra namorar, pra namorar Teus beijos, abraços calhete Vou me apaixonar Eu levei minha morena pro canto 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 But I know, yeah I know Essa novinha tá demais, só vive à toa Tem uma fúbiga na tcheca, ela nunca fica quieta E pina pra trás, hey I know Essa novinha tá demais, só vive à toa Tem uma fúbiga na tcheca, ela nunca fica quieta E pina pra trás, e pina a tcheca pra trás E pina, e pina, e pina, e pina, e pina E pina a tcheca pra trás, e pina a tcheca pra trás E pina, e pina, e pina, e pina E pina, e pina, e pina, e pina, e pina Tem uma fórmiga na tcheca, ela nunca fica quieta Empina pra trás Essa novinha tá demais Só vivi à toa Tem uma fórmiga na tcheca, ela nunca fica quieta Empina pra trás, empina a tcheca pra trás Empina a tcheca pra trás Empina, 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 empina a tcheca pra trás Empina pra tcheca pra trás Empina pra tcheca pra trás Empina pra tcheca pra trás Empina, 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 empina a tcheca Empina pra tcheca pra trás Empina pra tcheca pra trás Empina pra tcheca pra trás Convida ela pra sentar No grau, na roda de capoeira Não aguenta ver o birimbau Convida ela pra sentar No grau, na roda de capoeira Não aguenta ver o birimbau Tá cansada? Tá com fogo? Senta, 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 senta Em cima do balde, em cima do balde Em cima do balde, em cima do balde Birimbau, você vai sentar legal Senta por cima, por cima do balde Senta no pau, senta no pau, senta no pau Senta no pau do birimbau Senta por cima, por cima do balde Senta por cima, por cima do balde Senta no pau, senta no pau, senta no pau do birimbau Senta no pau, senta no pau, senta no pau do birimbau Senta no pau, senta no pau, senta no pau do birimbau Tá cansada? Tá com fogo, mulher? Senta, 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 senta em cima do palco Em cima do palco, em cima do palco Em cima do palco, em cima do palco Você vai sentar legal Senta por cima, por cima do palco Senta por cima, por cima do palco Senta no palco, senta no palco Senta por cima, por cima do palco Senta por cima, por cima do palco Senta por cima, por cima do palco Estúdio Forte Apache Essa vai pra você, amiga da bunda durinha Faz a posição que vai começar o roça-roça Pra você que tá dançando na frente do espelho Sensualiza Joga o cabelo, mulher Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Ela vai com a checa Ela vem com a checa Ela sobe com a checa Ela mexe com a checa Ela desce com a checa Ela desce com força encostando do chão Ela vai com a checa Ela vem com a checa Ela sobe com a checa Ela mexe com a checa Ela desce com a checa Ela desce com força encostando do chão Ela desce com força encostando do chão Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Chama a safadinha, só a safadinha Aqui senta com força até ficar molhadinha Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela mexe com a Checa Ela desce com a Checa, ela desce Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela desce com a Checa Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela desce com força encostando no chão Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela desce com a Checa Ela vai com a Jack, ela vem com a Jack, ela sobe com a Jack Ela mexe com a Jack, ela desce com a Jack Ela vai com a Jack, ela vem com a Jack, ela sobe com a Jack Mexe com a Jack, ela mexe com a Jack Estúdio Forte Apache Atenção menina, traz o caderninho que vai começar agora A aula do Tio Roby Vê se tu me entende, vê se tu não falta Traz o caderninho que Robyção vai te dar aula Vê se tu me entende, vê se tu não falta Traz o caderninho que Robyção vai te dar aula Então, vai com a peludinha no chão Chão, 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 chão Vai com a peludinha no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Olha só, meninas! Êêêê, vai ter que descer, que descer, descer pra valer A pelutinha vai do chão, 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 chão Êêêê, vai ter que descer, que descer, descer pra valer A pelutinha vai do chão, 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 chão Vai pra pelutinha do chão, 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 chão Vai com a peludinha no chão Andi o Nesta Eclas Aê, segue o Instagram do Tio Rob Robição Oficial E aí filha, estude o forte apaixão Vê se tu me entende, vê se tu não falta Traz o caderninho que Robição vai te dar aula Vê se tu me entende, vê se tu não falta Traz o caderninho que Robição vai te dar aula Então, vai com a peludinha no chão Vai com a peludinha no chão Chão, 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 chão Olha só, meninas! Descer, vai ter que descer, descer pra valer A peludinha vai no chão, chão, chão Descer, vai ter que descer, descer pra valer A peludinha vai no chão, 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 chão Vai com a peludinha no chão, 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 chão Vai com a peludinha no chão, 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 chão Vai com a peludinha no chão, 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 chão Chão, 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 chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.